Olá, meus irmãos de fé, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube Nossa Umbanda. Meu nome é Alex Costa e eu trouxe para vocês aqui mais um tema relacionado à nossa religião de Umbanda. Hoje eu vou responder a uma pergunta que um irmão nos enviou pelo nosso e-mail, nossaumbanda2015.com, e também isso pode ser a dúvida de muitos irmãos. Nosso irmão perguntou se ele pode montar o altar em casa. Ele sabe que pode abrir um altar com a imagem de Oxalá, mas ele quer saber se ele pode colocar outras imagens lá no altar, porque ele tem essa vontade. Então, meu irmão, não vou citar o nome, porque eu acho que ele já deve saber, com certeza. Eu queria deixar assim bem claro, o altar é algo que você monta com a estrutura que você tem de emocional. Você pode colocar a imagem de Oxalá, você pode colocar uma vela, um copo de água, você tem um altar montado. Mas eu tenho necessidade, eu acho que eu tenho a vontade de colocar outras imagens, outros elementos. Eu posso construir um altar mais complexo? Pode, pode. Você não está montando um terreiro de Umbanda, você está montando um altar. Um altar para você fazer suas preces, suas orações, colocar ali a sua fé, a sua crença, a sua devoção. Você pode colocar a imagem de uma santa ou de um orixá. Você pode colocar um orixá humanizado, você pode fazer o sincretismo, colocar Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora Aparecida. Ah, mas não é católico, mas tem o sincretismo. Vai da sua intuição, vai do seu desejo. Você pode colocar pedras, você pode colocar folhas, flores, rosas. Você pode colocar cristais, você pode colocar o que você achar melhor. Você pode montar o altar do mínimo, do mais simples para o mais complexo. Então, deixe com que a sua intuição, deixe com que a sua espiritualidade traga para você a necessidade de agregar coisas a mais no seu altar. O que importa no altar é a fé que você deposita naqueles elementos, naquelas imagens que você vai consagrar. Ah, como é que eu consagro uma imagem? Olha, simples, você leve até o terreiro e peça para uma entidade cruzar e consagrar. Existem várias formas de consagrar os elementos. Você pode ser de uma forma mais complexa, como pode ser de uma forma mais simples. Uma entidade segurar, de repente, só a imagem na mão e cruzar, ela já está consagrando. E a consagração significa que aquela imagem, aquele elemento, sai de um lugar profano, passa para ser sagrado. Então, ele tem ali uma finalidade de canalizar uma energia, ela já está consagrada, ela já está imantada. E você coloca no seu altar e ali você vai agregando a sua energia, vai alimentando esse altar com a sua fé, com a sua crença. Isso vai depender da sua espiritualidade, da sua intuição. E é claro que o altar é formado, basicamente, com aquilo que você tem de dentro de você. Comece sempre da forma simples, mais prática. Não precisa colocar coisas ou copiar o altar do terreiro que você viu ou de um irmão que você viu. Faça do seu jeito. Se tem necessidade de ter esse altar em casa, o altar tem que ter dentro de você. O primeiro altar que se cria é o interior, dentro de suas ações, dentro dos seus pensamentos, das suas emoções, dentro do seu ser. Realmente, quem você é. Este é o verdadeiro altar. Quando você cria dentro do seu íntimo a verdadeira pessoa que você é. E aí, se você achar necessário ter um espaço físico, um altar físico, onde você vai colocar elementos físicos, imagens, pedras, o que você achar melhor, você faça. Mas lembre-se que todo esse altar, ele tem um poder somente de trazer para o seu lar, para a sua vida espiritual, um equilíbrio. Mas para isso é necessário que você alimente-o, com a vela, com a água, com as orações. Acima de tudo, com a sua fé, com a sua crença. Esse é o maior alimento que você dá para imantar energias positivas nesse altar. E aí ele vai manter sempre essa conexão que você tem com o sagrado, o tempo inteiro ligado, conectado. Enquanto você estiver alimentando esse altar, ele vai estar alimentando do espiritual para você de volta. Então, ter esse altar não é uma coisa necessária, obrigatória para todas as pessoas que vão a um terreiro. Mas se você quiser realmente fazer, comece do mais simples e deixe que a espiritualidade mostre para você a sua necessidade de montar, colocar elementos a mais ou tirar, ou não colocar. Eu tenho meu altar em casa, por exemplo, e não é tão grande assim. Eu tenho um altarzinho onde eu coloco ali os elementos que eu acho necessário, que eu acredito ser necessário, que as entidades me passam ser necessárias. Mas, algumas vezes, eu coloco alguns elementos e eu vejo que aquilo não serve, que já bate alguma coisa na minha cabeça. Olha, isso aqui não é para estar no altar. Então, eu vou e tiro do altar. Eu trabalho conforme a minha intuição. Ninguém veio e montou o altar para mim. Então, não sou eu que posso dizer para você o que você deve colocar no seu altar ou o que você não deve. Simplesmente faça e sinta a energia. Se está vibrando positivamente na tua vida, ótimo. Se não estiver, retire. Você é responsável por essa conexão. Você precisa ter essa conexão entre você e o sagrado. Tá? Bom, espero ter respondido a esta pergunta desse irmão. E, se for a pergunta também, a questionamento de outros irmãos, já está aí a minha visão sobre essa questão do altar em casa. Já tem um vídeo sobre o altar. Se você não assistiu, dá uma assistida lá, dá uma verificada. Gostou, deixa um like, compartilhe e se inscreva no nosso canal. E até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo vídeo. Não é a sua Umbanda, não é a minha Umbanda, mas sim a nossa Umbanda. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.